Na noite desta última quinta-feira, o presidente do Grupo de Resgate-União de Santa Bárbara do Leste, Erenaldo Ferreira, foi homenageado pela Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Erenaldo recebeu o título de mérito legislativo. O vereador sargento João Paulo destacou sobre a importância de se reconhecer e homenagear pessoas que trabalham em prol da coletividade. O senhor Erenaldo, por que eu fiz a indicação dele para receber esse título? O senhor Erenaldo faz parte de uma equipe, um grupo de resgate voluntário aqui de Santa Bárbara do Leste. Nós temos alguns colegas dele, a gente consegue ver que estão uniformizados, mais quatro colegas. Só que aí a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Se acontecer um acidente na casa de qualquer pessoa aqui em Santa Bárbara agora, eu tenho certeza que a primeira ideia que vai vir na cabeça é ligar para o resgate-meão. É um trabalho, senhores, que a gente fica, às vezes, até se perguntando como é possível um grupo se dedicar tanto a uma cidade, na modalidade voluntária, tirando o tempo para doar, para salvar vidas, para socorrer pessoas, para, às vezes, se colocar em perigo justamente para tirar o outro do perigo. Às vezes, para socorrer o mais depressa possível para derrotar a vida do semelhante. Eu acho que essa é uma das missões mais bonitas que o próprio Jesus nos ensinou, que é doação em favor do próximo. E quero deixar aqui nossa gratidão, nosso muito obrigado, sobre todo o trabalho que o seu prestação da Bárbara do Leste. Primeiramente, eu queria deixar bem claro para todos o meu agradecimento à equipe. Se não fosse por uma equipe, não existia o resgate-meão. Se não fosse a união de todos trabalhando juntos ali para manter a instituição, não existia resgate-meão. E mais, deixarei os agradecimentos mais uma vez a todos, estenda a instituição e a todos em homenagem. Muito obrigado a todos.